Olá alunos, alunos, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e continuando o nosso curso de KDE em Live, na aula 04, vamos observar aqui que na pasta onde temos os arquivos do nosso projeto que eu utilizei na aula anterior, que foi um arquivo de áudio, vídeo e uma imagem, tem mais um arquivo aqui, esse último arquivo, ele é .kdeemlive, então esse arquivo é um arquivo que você abre o projeto, que você pode abrir ele e quando você está com o seu projeto e você cria algo nele, você salvando, ele vai gerar esse arquivo. Eu vou abrir ele aqui, onde eu terminei na última aula anterior, que eu coloquei uma música de fundo, eu editei um vídeo de uma filmagem que eu fiz, coloquei uma foto, eu utilizei esse efeito aqui no finalzinho dele. Então se você é novo no curso e você não assistiu a aula anterior, por favor assista as aulas anteriores para que você consiga acompanhar muito bem todo o curso, beleza? Então o que que acontece? Esse botãozinho de salvar, por exemplo, se eu fizer uma pequena alteração aqui, deixa eu ver. Pronto, fiz uma pequena alteração. Você vai ter esse botão de salvar, você salva esse projeto. Ou você pode vir aqui em cima, em file, em arquivo, você pode clicar aqui, ó, ctrl s, salvar, ó, ele salva. Quando você clicar a primeira vez para salvar, né, ele vai perguntar aí no seu computador, onde você quer salvar. Você pode escolher sua pasta pessoal e você pode salvar onde você quiser. No meu caso, eu salvei esse projeto dentro do projeto Guarapa, curso gratuito, curso de edição de vídeo Cadê em Live, videoaula 04. Então quando o Cadê em Live salva esse arquivo, ele não salva nenhum vídeo. Esse arquivo é do projeto, ou seja, se eu fechar agora, ó, e clicar nesse arquivo e abrir ele, olha só. O que que aconteceu? Ele abriu o projeto nas últimas alterações que eu fiz. Então essa opção de salvar é exclusiva para salvar o projeto. Uma vez que você salvar o seu projeto, o Cadê em Live tem um recurso que eu mostrei lá na primeira aula, que ele vai criando backups, por exemplo, se ele der um bug, um erro, fechar, a luz acabar, alguma coisa acontecer, você pode recuperar de onde você parou. Ou você pode ir mexendo e a cada 5, 10 minutos você também pode ir salvando, apertando ctrl s ou clicando aqui. Por exemplo, ah, eu adicionei a música de novo aqui e mexi muita coisa, aí eu venho e salvo. Pronto, só isso. Então você pode salvar aí, é recomendado, e ele também te auxilia nessa parte. Agora, para você exportar, para eu exportar esse vídeo que eu fiz, ó, e o vídeo que você fez, você tem que renderizar ele. Ele tem essa opção aqui, que é a opção de quê? Renderizar. O que que seria isso? Renderizar, ele vai exportar o seu vídeo, o seu projeto, seja ele de imagem, áudio, o que for, o que tiver nele, animações, textos e outras coisas, e ele vai, né, gerar um arquivo. Esse arquivo não vai ser um arquivo igual esse aqui que eu apresentei para vocês, ó. Não será um arquivo como esse de projeto, ele será o arquivo de vídeo que você pode assistir ele, beleza? Se você clicar em renderizar, você vai ter muitas opções de tipos de saídas que você pode escolher. Formatos, digamos assim. Observe que no Kdenlive, ele trabalha com muitos formatos. Você pode utilizar aí o HDV, ó, o RAW DV, AVIDV, MPEG2, MPEG4, que é muito utilizado. Por exemplo, dentro da opção MPEG4, ele me dá duas opções. De ele te salvar MPEG4 com áudio AAC ou MP3, ó. Tá vendo? Ó. Então, ele tem o XVID, né, XVID. Ó, H.264, tem o formato Flash, Real Video. Então, ele tem muitas opções aí de você trabalhar. A que eu mais utilizo aí é o MP4, né, o MPEG4. E quando você vai renderizar o seu vídeo, ele te dá várias opções. A taxa de bit do áudio, você pode modificar caso seja necessário. Normalmente, eu utilizo essa configuração padrão. Eu clico aqui, escolho uma dessas opções, que vai dar pouca diferença. E aqui dentro, ele já vai exportar, né, o seu vídeo, ó. Por exemplo, o escaneamento feito nele, ó. A taxa de bit é automático. O vídeo, essa parte aqui, você pode ir alterando e exportando. Ele vai mudar a qualidade do seu vídeo. Eu vou fazer várias exportações em diferentes valores aqui. E depois disso, eu vou mostrar na aula esses arquivos, como que eles ficaram a diferença do meu vídeo. Nesse valor, que tá aqui, 12 mil. Se eu clicar aqui do lado, eu tenho 10 mil, 8 mil, 6 mil. Então, isso aqui, quanto menor, também você vai perceber uma grande diferença em termos de qualidade do seu vídeo. Você vai observar quando você exportar ele, beleza? Se você quiser redimensionar o seu vídeo, por exemplo, esse vídeo que eu utilizo, esse arquivo pro meu projeto, Se eu clicar no botão propriedades, né, Ele não mostra aqui, que ele não pegou as informações. Mas ele é um vídeo MPEG 4. E a resolução desse vídeo, que eu já sei, É 1280x720. Vai ter alguns arquivos que você salva ele, Que se você ver no botão direito propriedades, Ele vai ter uma opção aqui a mais, Que ele mostra os detalhes sobre ele. Qual foi a câmera que utilizou, O tamanho e tudo. Se você tiver algum arquivo de vídeo que não mostra as opções, É que na hora de salvar esse arquivo, Ele não salvou essas informações do vídeo. Por isso que esse vídeo aqui não tem essas informações, né. Por exemplo, nessa imagem aqui, Você põe em propriedades imagem, Ele mostra o tipo da imagem, Largura, Qual foi a câmera que foi usada para ela, A data, Diversas, É, Informações sobre ela. Então, quando aparece, Essa aba aqui, Quer dizer que, Quando foi salva essa imagem, Ele salvou essas informações. Mas, Esse vídeo aqui não tem. Mas, Isso não impede de eu descobrir qual que é. No caso, Que eu gravei ele, Eu já sei de cabeça, né, Quando eu usei na minha câmera, Essa resolução, 1280x720. Então, Aqui no Kdenlive, Se você quiser, Por exemplo, O meu vídeo, Ele tem essa resolução, 1280x720. Esse tamanho aqui, Eu não preciso mudar. Ó, Se eu deixar assim, Sem marcar essa opção, Ele vai salvar aí, No tamanho padrão, Aí do projeto. Agora, Se eu clicar em, Redimensionar, O que que acontece? Eu posso, Por exemplo, Salvar ele, 800x600. Se eu fizer isso, Ele vai ser exportado, Em um tamanho menor. E se eu aumentar esse valor, Ele pode ser exportado maior. Mas não é recomendado, Por que? Se seu vídeo é 1280, É, Por 720, Não adianta você querer, Redimensionar ele, Para muito maior, Que ele vai perder, A qualidade, E não vai ficar legal. Para que você, Consiga exportar, Aí bem o seu vídeo, Com a qualidade boa, Você também deve, Preocupar com a resolução. Então, Não é recomendado, Se você tem um vídeo HD, Você exportar ele, Em uma resolução menor. A não ser, Que seja um caso, Específico para isso, Ah, Eu quero exportar, Porque, Eu quero que fique menor, Para, E vou ver em telas pequenas, Como de, Smartphone, Tablet, E eu quero uma resolução menor. Então, Você tem essa opção, De redimensionar. Beleza? Você desmarcando ela, Ele vai, Exportar ele, Na resolução, Aí, Padrão. Eu vou, Vim aqui, Quando, Na, Na primeira aula, Quando a gente, Escolheu, Qual é a pasta, Padrão, A gente, Ele, Marca o que? A minha pasta, Do meu usuário, E dentro dela, Ele cria uma pasta, Chamada, Cadernive, Então, Você acessando aqui, Do lado da sua pasta, Então, A sua pasta pessoal, Aqui dentro, Tem, A pasta, Cadernive, E lá dentro, Você vai ter, Os arquivos, Que você exporta, Depois, Você pode entrar lá, E recortar, E trazer pra cá, Você vai escolher aqui, O nome, Do arquivo, Do seu projeto, Por exemplo, Eu posso colocar aqui, Nascer, Do sol, E vou colocar, 01, E eu vou exportar, Esse vídeo, Essas configurações, Serão essas, As configurações padrões, Observe que eu não mudei, Nenhum valor aqui, Eu não mudei o áudio, Mudei nenhum desses valores, Então, Eu clico aqui, Rederizar, Para arquivo, Como esse vídeo, É pequeno, A renderização dele, Vai ser bem rápida, Olha só, Menos de um minuto, Ele vai exportar, Meu vídeo, Então, Esse arquivo, Está sendo gerado, O legal do Cadê Live, Se você for, Deixar seu computador, Rederizando, Um vídeo muito grande, Que vai demorar, Aqui embaixo, Ele tem a opção, De desligar, O computador, Pós renderização, Então, Se você quiser, Que seu computador, Desligue, Né, Ah, Vou sair, E vou deixar renderizando, E quando terminar, Quero que desligue o computador, Você pode marcar, Essa opção, Mas no meu caso, Né, É, Não vou precisar, De desligar, Que ele desligue, Automaticamente, Então, O vídeo aqui, Olha só, Cinco, Né, Cinco, Quatro, Três, Três, Dois, Ó, Terminou, Vamos lá, Ele exportou o vídeo, Beleza, Rederização, Finalizada, Ele salvou lá, Na minha pasta, Eu posso tentar, Até abrir por aqui, Ó, Vamos ver se ele abre, Ó, Opa, Abri mais de uma vez, Então, O vídeo que eu editei, Ó, A gente está vendo agora, Ó, Olha só como ficou o efeito, E o áudio, Eu vou até aumentar um pouquinho, Botar o som um pouquinho mais alto, Então, Aqui é o nascer do sol, E aqui também tem a, O final dele, Tem uma imagem que eu coloquei, Só pra, Como exemplo da aula, Ó, E o som termina, Termina aqui nessa parte, Então, É um vídeo simples, Observe a qualidade do vídeo, Se vocês observarem, Vocês, Vocês vão ver, Ó, A qualidade dele, Né, Da imagem, Você dá pra ter uma noção, E o que que eu vou fazer, Vou fechar, Em renderização do projeto, Eu vou renderizar, Outro arquivo, Eu vou colocar aqui, Ó, Nasceu do sol 2, Então, Esse aqui é outro arquivo, Com outro nome, Pra ficar organizado, Aqui, Ó, O vídeo, Olha só, Ele está em 12 mil, Né, Eu vou colocar aqui, Em mil, Olha só, Isso aqui, Vamos ver o que que acontece, Quando a gente diminui, Ou quando a gente aumenta, Lembrando que estava em 12 mil, Vamos diminuir, Será que o vídeo vai ficar pior, Ou melhor, Então, Eu vou renderizar aqui, Renderizar para arquivo, Ó, Ele está renderizando, Observe, Que, Antes, O tempo era de 40 e poucos segundos, E, Essa barra aqui, Ó, Ela foi renderizando, Mais lentamente, Então, Tem, Tem, Um porquê, De isso acontecer, Se ele está renderizando, Mais rápido, Talvez o vídeo, Esteja aí, Numa qualidade inferior, Será que é isso? Será que ele, Não está, Tão bom, Como era antes? Olha só, O tempo de renderização do vídeo 1, Que foi em 12 mil, Foi de 57 segundos, Do 02, Foi 29 segundos, Então, Eu vou clicar duas vezes aqui, Para não ter que entrar lá na pasta, Né, Senão vai demorar mais, Olha só, Como ficou, É, Ficou diferente, A, O vídeo, Olha a qualidade dele, Logo de cara, Já dá para perceber, Que, A qualidade de antes, Não está igual, Agora, Eu vou abrir o outro aqui, Ó, E para que, Percebamos, Percebamos melhor, Isso, Eu vou colocar no tempo exato, Ó, Olha só a diferença, Então aqui, Está em 5 segundos, Eu vou abrir, Cadê? O VLC, Esse é o 01, Esse aqui é o 02, Ó, Eu vou botar em 5 segundos, Ó, Olha a diferença, Olha só a diferença, Como que, Esse arquivo, Ele pode ficar menor? Pode, Ele pode exportar mais rápido? Pode, Mas você também vai perder, Ó, Olha só a qualidade dele, Quando você for assistir, Ó, Olha, Do 02, Para o 01, Ó, 01, Olha só, Como que está certinho aqui, A imagem, Bonitinho, Olha a diferença, Agora eu venho aqui, Ó, No 02, Ó, Olha como fica diferente, Olha só, Como você vê aqui, Que ele perdeu, É, Bastante, A qualidade que ele tinha, Então, Então, Eu não consigo, Ó, É, Ter, Uma boa qualidade, Se eu colocar ali, Um valor menor, Então, A vantagem é, Você gerar um arquivo menor, Exportar mais rápido, Mais, Perder a qualidade do seu vídeo, E você colocar, O valor aqui, De renderizado o vídeo, Em 12 mil, Ou maior, Ele vai, Demorar um pouquinho mais, Ele vai, Gerar um arquivo um pouco maior, Mas vai ser na qualidade, Boa também, Então, O mesmo vale, É válido para o áudio, Se eu colocar também, É que, Abaixo de 128 bits, Vou botar 64, 192, Também tem a ver com a qualidade, Por padrão, Eu utilizo essa configuração, Esse vídeo é um vídeo de HD, Então, Normalmente, Eu utilizo essa configuração, Pode ser que tenha alguns vídeos, Que você queira utilizar, Uma qualidade inferior, Observe que eu coloquei 1000, Se eu colocar 200, Que é inferior a 1000, Eu vou exportar ele 0,3, Ele vai, Ó, Rederizar para arquivo, Ó, Ele vai, Rederizar bem rápido, E a gente vai ver, Essa perda, De qualidade, Que que eu vou fazer aqui, Eu vou fechar, Esse daqui, E olha só, O tempo de renderização, Eu acredito, Que vai ser menor, Que o anterior, E ele vai, Perder ainda mais, Ó, Então, Eu tinha um vídeo, Que era em HD, E ele não, O HD foi embora, Né, Então, Olha só, Esse 29 segundos, Que diminuiu ainda mais, Agora eu vou abrir esse arquivo, Ó, Olha como fica, Em 5 segundos, Olha só, Olha só como que fica, A imagem do vídeo, Como fica inferior, E olha aqui, O que eu estava antes, Olha só a qualidade superior, Então, Então, Isso aqui, Ó, Está relacionado, A qualidade, Do seu vídeo, Você pode botar, Aqui, A taxa de bígida automática, Que ele reconhece aqui, 12 mil, E o 828, Então, Para esse vídeo, Porque, Vídeos, Existe diferentes tipos, De resoluções, De qualidade, Então, Você tem muitas opções, Eu quis mostrar, Aqui, Na prática, Salvar esses três projetos, Para que vocês entendam, Essa questão de vídeo, De áudio, Que está associada, Também, A qualidade, E se você colocar, Ele muito baixo, Quando você for assistir, Aqui, Ó, E se você também, Diminui ele, Redimensionar ele, Para uma, Uma resolução inferior, O que que vai acontecer? Se você tem um vídeo, Por exemplo, Aí, HD, É, 720p, Que é a resolução, 1280, Por 720, E você exporta ele, 800, Por 600, O que que vai acontecer? Ele vai ser, Você tem um vídeo, Com a resolução maior, E exportou, Numa resolução menor, Se eu ampliar, Esse vídeo, Ele não vai ficar, Tão bom, Como o vídeo, Na resolução original, Que é 1200, Então, Não é recomendado, Se você tem um vídeo, Em HD, Você diminuir, A resolução dele, E nem, Ali mudar, É, A qualidade dele, Se você diminuir, Você vai perceber, Logo de cara, Quando você abrir, Que ele, Fica inferior, Por isso, Que todos, É, No outro curso, Também de Blender, Eu explico, É, Mais, Resumidamente, Lá, Sobre isso, Mas, Eu falo, Que, Não é, É recomendado, Você exportar, 100% do seu vídeo, O que, Que seria isso, É, Você não diminuir, A resolução dele, É, Você manter, A qualidade dele, Única forma, De você, Manter, A qualidade, Do seu projeto, Agora, Se você, Em um caso, Específico, Precisa, De um vídeo, De tamanho menor, Para, Um determinado, Fim, Aí, Você pode, Redimensionar ele, Ele vai ficar, Mais leve, É, Em, Ocupar espaço, Que, De, HD, Mas, Esses, Tamanhos, Aí, É, Não é o mais, Recomendado, É o recomendado, Sem você salvar, Na melhor qualidade, Do seu projeto, Beleza? Até mesmo, Se for enviar para o Youtube, Porque lá no Youtube, Ele tem opções, De você assistir, Um vídeo em HD, Ou as pessoas, Que querem assistir, Um vídeo em 360p, Por exemplo, Ou 240, Ou até 144, Então, O Youtube, Automaticamente, Quando você envia um vídeo, Ele dá opções, Das pessoas, Que assistem, De escolher a qualidade, Do vídeo, Então, Não tem problema, De você gravar um vídeo, Para enviar para o Youtube, Ou para qualquer outro, Rede social de vídeo, Você exportar ele, Na qualidade, Máxima do seu vídeo, Beleza? Então, Nessa aula, Eu quis abordar, Detalhadamente, A questão, De exportar vídeo, E a questão, De salvar o projeto, Ó, Salva o projeto, E aqui, Rederiza, Essas opções, É só para que vocês, Entendam melhor, E escolha, As melhores opções, Para o seu projeto, Beleza? Os arquivos, Que foram, Exportados, Lá na pasta, Pessoal, Cadernalive, Eu fui lá, E trouxe ela, Para cá, Então, Você pode, Se instalar, E no meu caso, Eu botei aqui, Na mesma pasta, Do meu projeto, E aqui dentro, Eu criei a pasta, Arquivos, Rederizados, Aula 04, Então, O que que acontece, Se observarmos, Aqui dentro, Esses arquivos, Tem tamanhos diferentes, O primeiro, Que foi aí, É, Numa qualidade maior, Ele tem 44,6 MB, O segundo, Caiu para 7,1 MB, Que a gente percebeu, A perda, A perda, De qualidade, Vendo nessa resolução, Do nosso, Desse monitor, E aqui 4,8, Se eu abrir o primeiro, A gente vai ver, Aí o máximo, Da qualidade do nosso vídeo, Beleza, Posso colocar ele aqui, Em tela cheia, Ele fica bonito, Se eu colocar, Esse segundo aqui, Ó, Ele já, Fica aí, Né, Tudo, Fica muito feio, Olha só como o vídeo fica, Não fica legal, O único detalhe, Sobre isso, É, Que se eu diminuir, Se eu diminuir aqui, Ó, Se eu colocar, Em um tamanho menor, Vamos ver, Pode ser que desface um pouco, Olha só, Então se eu diminuir, Ele ficar um pouquinho menor, Melhor, Né, Se eu aumentar, Ó, Eu percebo mais, Essas falhas aqui no vídeo, E eu vou colocar o outro, Que ficou um pouquinho menor, Menor, Né, Ó, Olha como ele fica, Se eu diminuir também, Aqui o tamanho, A resolução dele, Aqui pra eu assistir, Ó, Deixa eu diminuir ainda mais, Pera aí, Ó, Ele tem um limite aqui, Ele tem um limite aqui, De largura pra diminuir, Ó, Mesmo assim, Ó, Mesmo ele pequeno, Você percebe, Né, Tipo um chuvisco aqui, Ó, Umas falhas, Né, Então, Esse aqui é uma qualidade, É, Inferior, Ó, Agora, Se eu pegar esse primeiro aqui, Ó, E mesmo que, Eu aumente, Ou diminua ele, Aqui no máximo, Vamos ver como ele fica, Olha só a diferença de qualidade, Então, Aqueles detalhes, Que você vê assim, Né, Uns, Uns borrões, Na imagem, Tem a ver com, Como exportamos ele, Então, Depende do projeto, Aqui dá pra perceber, A grande diferença de tamanho, Aqui ficou muitas vezes, É, Menor, Né, Só que em termos de qualidade do vídeo, Não fica legal, Então, Não é recomendado você diminuir, Ali, Os valores, Né, A não ser que você realmente precise, Dessa necessidade, De, Que você não importa, Se importa tanto com, Essa questão de qualidade, E você pode exportar, Num tamanho menor, Temos três, Aqui os que, Podemos observar, Essa diferença, Na próxima, Video aula, Vamos aprender, Muitas outras coisas legais, E, Você que gostou dessa aula, Se você tem qualquer crítico, Sugestão, Pergunta, Ou, Elogio, Deixe um comentário, Que é muito importante, Para nós, Saber como, Que essa aula, Está chegando a você, Qual a sua opinião, Sobre isso, Eu sei que, Às vezes, Na pressa, Não tem aquele tempo, É lá comentar, Mas, Se você comentar, Vai ajudar bastante, Beleza? E aí,